Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Devido às crescentes tensões na fronteira entre o Brasil e a Venezuela e Guiana, o Exército Brasileiro vem realizando um reforço naquela região e acaba de receber dois novos helicópteros que já são enviados imediatamente para aquela região. Mas antes, eu já peço que se gostar desse vídeo deixe seu like, pois a cada curtido que gostaria desse vídeo fará com que os outros inscritos nesse momento recebam a notificação e assistam esse vídeo e além disso você ajudará de graça no crescimento do nosso canal. Mas caso não for inscrito ainda, se inscreva e ative o sino das notificações. No último dia 15 de abril, o destacamento da aviação do Exército no Comando Militar do Norte celebrou a chegada de dois novos helicópteros do modelo HM-1A Pantera em uma solenidade realizada na base aérea de Belém no estado do Pará. Esse evento marcou não apenas o batismo das novas aeronaves, mas também o início da Semana do Exército naquela região. Presidindo a cerimônia, o general do Exército, Luciano Guilherme, comandante militar do Norte, destacou a importância dos novos helicópteros, afirmando que são aeronaves de médio porte e que possam ajudar não apenas as missões operacionais como as de apoio à sociedade. Com capacidade de transportar até 10 militares e 2 pilotos, os helicópteros Pantera chegaram para reforçar as capacidades na Amazônia Oriental. Além de servirem como meio de transporte de tropas, os novos helicópteros estão aptos a realizar uma variedade de missões, incluindo ações de busca e salvamento em cenário terrestre, ressuprindo aéreo, entre outras tarefas de combate e apoio logístico. O tenente-coronel Everaldo Ribeiro, comandante, também ressaltou que a chegada desses helicópteros Pantera veio para disponibilizar mais meios aéreos para cumprir também as missões na Amazônia Oriental. Os helicópteros HM1 Pantera, fabricados pela Airbus Helicópteres, representam um avanço significativo nas capacidades de operação do Exército Brasileiro. Trata-se dos helicópteros mi-motores multifunção de tamanho médio, implante utilizado em diversas missões, desde assalto ao solo até evacuação aeromédica. Vale destacar que uma das grandes vantagens do Brasil operar esses helicópteros, principalmente o Exército Brasileiro, é porque esses helicópteros são fabricados aqui no Brasil sob licença pela Airbrás. Com essa incorporação, o Exército Brasileiro fortalece a sua presença e capacidade de resposta na Amazônia Oriental, demonstrando seu compromisso com a segurança e o bem-estar da população local. Também vale destacar que, nos últimos meses, a França vem aumentando as parcerias militares com o Brasil, como eu trouxe até mesmo no vídeo de ontem. Caso você não assistiu, visite a nossa playlist e assista esse vídeo de ontem, que eu citei a grande parceria que os franceses querem fazer com o Brasil e também podendo afastar os norte-americanos dessa grande parceria estratégica entre ambos os países. Com essa questão também, aumentando as parcerias no desenvolvimento de submarinos e também de helicópteros e, muito possivelmente, possíveis vendas de caças da Sul Rafale para o Brasil, como o próprio presidente francês Emmanuel Macron falou ao presidente brasileiro. E vale destacar também que a fabricação local, através da transferência de tecnologia sobre licença desses helicópteros, não se limita apenas a esse modelo, já que também os helicópteros Caracal, um dos mais modernos do mundo, também são fabricados sobre licença e autorização dos franceses. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Caso não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.